Música Oi, oi gente, muito bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha pela tela do canal Rural na TV e também pela internet, pelo Facebook, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia, Senar Mato Grosso nosso encontro semanal, sempre às quartas-feiras pela manhã, trazendo aqui gente que vai dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela, a gente fala ao vivo aqui do estúdio do canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e pelos próximos minutos você é nosso convidado a ficar por dentro sobre um assunto muito bacana que pela primeira vez passa aqui pelo espaço do Bom Dia, Senar Mato Grosso hoje a gente vai falar sobre Minho Cultura e quem vai trazer essas informações é a Tânia Regina que é a instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso que está aqui conosco Tânia, bom dia, seja bem-vinda Bom dia, Patrone, bom dia a todos ligadinhos no Bom Dia, Senar aí prazer estar aqui de volta falando sobre um tema muito legal mesmo, que é falar sobre Minho Cultura e que é uma atividade fantástica e tem levado renda em muitas propriedades Legal, é uma alternativa, já te fazendo um complemento é uma alternativa justamente inclusive para as pequenas propriedades, a agricultura familiar pode ser uma atividade extra que garanta uma nova fonte de renda até porque requer pouco espaço, como você vai explicar aqui Exatamente, Patrone, é exatamente isso daí, é algo que é fantástico e ocupa pouco espaço e traz uma renda extra mesmo para o pequeno e médio produtor Vamos lá entender o que é Minho Cultura Bom, Minho Cultura, o nome já diz, trabalhar com minhocas trabalhar com atividade, criando minhocas com o objetivo da gente produzir o húmus, Patrone e ter aí uma renda diferente, que é o que é esse húmus? É um madugo, muito fantástico mesmo, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente a importância dele hoje para a planta, para o solo, o que ele traz, as riquezas e hoje é uma atividade onde o produtor pode buscar entender o que ele quer ou ele quer trabalhar com húmus ou isca viva, que a gente tem algumas espécies a qual a gente vai comentar ainda um pouquinho, que é importante saber na atividade quando e como começar e qual o objetivo que ele quer Então vamos lá, primeiro recado já é esse então Então você tem uma atividade que você pode ou focar na produção de húmus e vender esse húmus, essa matéria orgânica, como você disse, uma espécie de adubo ou então vender a própria minhoca para isca viva, que é uma outra alternativa Então tem que começar já focando qual atividade que você quer seguir, qual caminho você quer seguir Exatamente, tem que definir bem no início para que você tenha êxito, ou seja, durante a sua carreira ou seja, nessa atividade, então a atividade ela precisa que você, no princípio, já defina exatamente isso daí Legal, agora você lista aqui algumas positividades aí da atividade Positividade é que de baixo custo, então hoje a gente não tem custo alto Garante um bom retorno financeiro porque hoje a gente tem um retorno, ou seja, bem bacana com atividade A produção de húmus ela é bem elevada, principalmente no húmus Isso que a viva a gente consegue comercializar bem no estado, mas húmus muito mais Não é só no estado de Mato Grosso, mas no geral então é algo bem bacana A manutenção é muito simples também, não tem nada, ou seja, que tem que investir grandemente Por conta de uma manutenção e diminui aí o investimento do trabalho durante um percurso aí, né Produz uma matéria, um material muito espetacular que é para manter, ou seja, o nosso solo bem arejado E também traz, ou seja, uma qualidade diferente para a nossa planta aí, sabendo que é natural, não é nada químico Algo que vai ter uma sustentabilidade muito bacana Legal, vamos começar a entender então essa atividade na prática Isso aí para a gente poder entender mais, a gente precisa também já falar delas, a gente precisa também falar, ou seja, da alimentação, né Então a primeira coisa que o produtor também precisa entender é que ele tem que pensar já de antemão alimentação Precisa ter estoque, que não é só pensar em começar a atividade e não ter alimentação, né Então esse estoque é importante até porque elas consomem muito, ou seja, o peso da minhoca é o consumo que ela tem diário Então se ela pesa 10 gramas, ela vai consumir 10 gramas de alimento, se ela pesa 20 gramas, ela vai consumir 20 gramas de alimento, né E qual o alimento dado dela? E o alimento dela, ou seja, esterco, né, nós temos esterco bovinos, equinos e ovinos que a gente pode utilizar Não pode ser utilizado esterco de aves, né, esterco suínos, né, que algumas pessoas perguntam Porque queima, traz uma lesão e isso acaba trazendo uma consequência muito grande mesmo, né Outro material que a gente pode utilizar são os resíduos orgânicos, como resto de frutas, verduras, né E até mesmo as palhas e folhas a gente pode estar utilizando A gente recomenda, Patrone, aí, estar utilizando esse residual e decomposição Fazendo aí uma compostagem, que é o que a gente tem na imagem, né, aqui Onde primeiro prepara esse composto para levar para esses canteiros onde elas estão já ali para se alimentar Só para a gente entender, então, nessa primeira foto aqui, seria a compostagem A primeira foto já é deixando o material orgânico Orgânico já no local Já no local Perfeito A segunda já é a produção, ela já produzindo humus, né, já está ali a produção já de humus E a terceira é o preparo da compostagem Então, na terceira imagem aqui, a gente tem o preparo da compostagem aí para levar para o canteiro Legal E aqui a gente tem algumas espécies, né, que nós trabalhamos, né Lembrando sempre que a Embrapa, ou seja, ela trabalha com duas espécies nos miocários dela Onde a gente tem, ou seja, grandes informações, né, pesquisa da Embrapa, que é bem bacana E uma delas é a vermelha da Califórnia e a outra é a gigante africana Nós temos também a violeta do Himalaia Porém, Patrone, nós trabalhamos os treinamentos do Senar E trabalhamos, ou seja, com o que a Embrapa vem trabalhando Com as duas, que é a vermelha da Califórnia e a gigante africana Essas duas mais comuns, então, aqui, mais utilizadas pelos treinamentos do Senar, inclusive Exatamente, tá? E outra questão é que a gente define, está através delas também, né A vermelha da Califórnia, ela é utilizada para a produção de humus E já a gigante africana para pesca, né Então, cada uma tem um desenvolvimento diferente A vermelha californiana é mais rápida para decompor o material Transformar, ou seja, material em humus mais rápido mesmo Mas o processo em si, independente da espécie, é o mesmo É o mesmo, Patrone Os cuidados são os mesmos, é só uma característica mesmo da espécie Exato, só tem no manejo que a gente vai falar, né Sobre a gigante, que ela é um pouco mais ligeira para a fuga, né Então, a gente tem que ter um cuidado a mais com a gigante Que ela é mais rápida para a fuga Então, o porquê que ela foge, a gente vai estar contando Porquê que gera fuga, ok? Vamos avançar Beleza, vamos falar algumas curiosidades, né Algumas pessoas têm a curiosidade aí, às vezes, da idade, né Quanto tempo que vive uma minhoca Então, a minhoca chega a viver 12 anos, né Uma vida bem longa aí que ela tem aí E a reprodução dela, né Ela desenvolve, ou seja, fica ali durante um período, né Recebendo os casulos, contém reserva nutritiva Que é para alimentar Leva, ou seja, em média de 14 a 44 dias aí E tendo, ou seja, a eclosão com 23 dias de médias aproximadamente, né Aí dentro de um casulo, né Esse ovozinho aí, o que que tem, né Ele tem uma corzinha marrom e gera, ou seja, em média de 9 minhocas aí Ou seja, por uma... Esse período Pode ser que algumas a gente tenha eclosão com 3 minhocas Mas, geralmente, 9 minhocas mesmo que conseguem ter ali, né E a maturidade delas para que elas possam passar aí a ser, ou seja, minhocas adultas E reproduzirem é de 28 a 30 dias, tá E aí um mitozinho que alguns, né Sempre dizem aí, os indígenas, né Ele tem um poder curativo como a questão de antidepressivo, energético, né Na verdade é um mito mesmo, né A gente não... isso não é verídico Ela é muito... inclusive fora do Brasil Ela é utilizada como alimentação E nós temos, até usam no hambúrguer, né, alimentação Nós temos aqui proteicos que vêm, ou seja, o pessoal que gosta muito de malhar na academia Que tem uma grande porcentagem que é utilizar desses anelídeos das minhocas Olha só, essa é uma baita curiosidade Deixa eu só te fazer uma pergunta Isso aqui, quando você fala na reprodução em torno de 1 a 9 minhocas Aqui tá a média de 3, mas você disse que é muito comum também ter 9 minhocas Ou seja, num espaço de tempo muito curto O tamanho da população, ela tende a aumentar bastante, né Então o produtor tem que estar atento também à questão do espaço Por conta disso, ou ele vai ter... se ele tiver focado, por exemplo, na venda de isca-viva Sim, ele vai ter ali uma produção constante crescendo Ele podendo vender essa produção Agora, se ele tá pensando na produção de humus Ele vai ter que ir ampliando os espaços, os canteiros dele Exatamente, patrão Na verdade, isso aí é uma pergunta muito legal, né, bacana mesmo É que o produtor, né, quando ele inicia Ele tem, ou seja, o primeiro canteiro com matrizes Então, o primeiro canteiro é pra que ele possa construir novos canteiros Sem precisar buscar a compra dessa cama de minhoca Que acaba se tornando um pouco cara pra ele Então, ou seja, ela vai multiplicar com 45 dias Ele vai ter que fazer, ou seja, mudança mesmo E aí é um período que ele já tem o prazo De ele estar construindo novos canteiros Pra estar colocando essas minhocas Até porque quando a gente fala da reprodução de 9 minhocas É uma quantidade muito grande Até porque em 1 metro quadrado aí A gente tem aproximadamente mil minhocas Então, fazendo um cálculo aí, né, é bem alto mesmo Então, a gente tem que se preparar A gente sempre recomenda ao produtor Que ao finalizar, dar a solta pra elas no canteiro Que ele já se começa a preparar pro novo canteiro aí Legal, a gente tem mais um minutinho e meio, mais ou menos, pra esse bloco Vamos começar já dizendo pra quem Por onde começar na criação Maravilha! Bom, primeira coisa, né, que o produtor Ele tem que, pra iniciar a atividade Ele tem que pensar primeiro no espaço, né O espaço que ele vai construir E ter ideia de quantidade que ele quer de canteiro Qual será, ou seja, essa dimensão Se ele quer, ou seja, ter uma renda com uns Então, provavelmente, ele vai ter que ter um espaço Pelo menos aí dos 20 a 40 metros aí Pra ele poder começar a ter uma rentabilidade bacana, bem legal mesmo, né Segunda coisa é que ele precisa pensar O que ele quer de alvenaria, de madeira Qual que é o estilo, ou seja, do material que ele vai querer estar produzindo A gente tem material caixas plásticas Temos colchões que a gente pode adquirir Mas o produtor tem que estar pensando, ou seja, exatamente nisso daí, tá Outro passo é na nivelação da área Não deixar, porque a gente tem que deixar ali um declivezinho Por conta do chorume, pra não acumular essa água Porque recebe uma umidade Não pode o material estar seco Até porque senão as minhocas podem, ou seja, levar a vir à morte, né Então elas começam o material muito seco demais Elas começam a morrer E também pensar, ou seja, que precisa retirar esse chorume Pra não ter o excesso E trazer a morte, né Pensar também em local que não pode estar descoberto, patrônico Descoberto pode vir chuva O nosso período chuvoso aqui é bem longo E a gente pode ter uma complicação Ok, vamos fazer uma pausa por aqui Trouxemos aí três pontos importantes pra quem vai iniciar essa produção Vamos pra um breve intervalo Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso Hoje falando sobre minhocultura Continue com a gente, tema é bastante interessante A gente volta rapidinho Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá Estúdio do Canal Rural Mato Grosso Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso Hoje falando sobre minhocultura Quem tá aqui comigo é a Tânia Regina de Oliveira Que é engenheiro agrônomo Estrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso Tânia, vamos direto já pra próxima tela Você vinha dizendo ali no fim do primeiro bloco Como iniciar a criação de minhocas Trouxe o primeiro, o segundo e o terceiro passo Vamos seguir aqui adiante Vamos lá, pra iniciar Um litro de anelitos Porque canteiro já é suficiente Um litro Então, Patrono Um litro se separa um metro quadrado Então um metro quadrado Ele vai exatamente um litro Que tem aproximadamente mil minhocas Você comentou no bloco anterior Um metro quadrado Que vale um litro ali Mil minhocas Então nós temos aí Ou seja, a recomendação Pra iniciar pelo menos Com um canteiro de dois por três Que seria o ideal Pro produtor dar início Na atividade dele Esse seria o bacana O produtor conhecer bem da atividade Ele teria que ter Então aproximadamente Três litros de minhocas No espaço De dois por três aí Seriam três mil minhocas Aí na solta Aí a Tânia já faz Então mais um ponto importante Pra quem quer começar aí Começar com um tamanho Relativamente pequeno Ou seja, canteiros aí De dois por três Justamente pra entender Esse processo Como funciona na prática Não dá um passo muito grande Logo de início Numa atividade Relativamente nova aí Exatamente, patrão É importante isso daí Então essa questão do canteiro A gente vale lembrar Que vai multiplicar muito E nesse intervalo O produtor vai estar conhecendo E já também iniciando Novos canteiros Pra ele poder dar solta Nessa multiplicação Que vai acontecer É bem importante E durante, ou seja Essa reprodução aí É importante que ele acompanhe O processo reprodutivo Dessas minhocas Até porque Vai haver o processo De inoculação Então ele é muito rápido Em 45 dias Há uma multiplicação Muito rápido Podendo, ou seja Dentro dos 21 dias Nós já temos aí Eclosão de novas minhocas E vamos conhecer um pouquinho Também Essa primeira imagem É o casulo Então a gente diz Ou seja, onde tem aí Aproximadamente nove minhocas Em média Pode chegar de eclodir Aí três minhocas Mas a gente tem encontrado Ou seja, nos estudos Nove minhocas por casulo Temos aí a vermelha Da Califórnia Que é utilizada Pra humus Ela é muito rápida Na decomposição Desse material E transformar Esse material em humus E nós temos A gigante africana Que ela é mais lenta Na questão de transformação Pra humus E é mais utilizada Pra pesca Não que a vermelha Não pode ser utilizada Ela tem um cheiro Um odor um pouco estranho Que o peixe Ele não gosta muito Então tem isso Acaba trazendo um pouquinho As pessoas O pessoal de pesca Já não tem muito desejo Já recusa Porque ela é outra E aí nós temos aqui Modelos Que a gente pode utilizar O primeiro aí É de alvenaria Então já Um produtor já bem Ele já conheceu a atividade Já definiu o que ele queria E já está uma construção Pode observar Que a gente tem dos lados Nós temos mais construção Lateralmente Então ele definiu O que ele gostaria De estar trabalhando E começa assim Aí a implantar Novos canteiros Na propriedade Nós temos aí De bambus Que as pessoas Que estão começando Que vai De repente Não quer investir Investir com madeiras Não quer investir Com alvenaria Pode também Encontrando bambus E também está Dando solta Nelas aí E a gente tem a caixa Que já tem que ser Comprada Essas caixas O custo já sai mais caro Isso aí vem direto De São Paulo Então custo Bem mais elevado E temos também Os colchões Que pode ser utilizado Que é plástico Também um pouco mais caro Já é para o produtor Que definiu definitivamente O que ele quer E aí ele vai ter a opção De ele buscar Outras alternativas Em construções Então vamos lá Se eu vou começar Vamos supor que eu queira Fazer esse modelo aqui Ou um espaço de 2 por 3 Como você mencionou Claro vou precisar Comprar aí A quantidade equivalente De minhoca Para aquela área E aí a terra E a cama de minhoca Que compra Essa cama de minhoca Que a gente vai comprar São as minhocas São as minhocas Que a gente fala Cama de minhoca Porque vem um pouco de humus Até porque elas precisam Não podem estar Soltas ali Que terra é importante E esse material Que a gente vai estar Adquirindo ali Será ou seja Ou esterco bovino Que a gente pode estar Direto aí Isso Pode ter um local Para estar estocando O esterco bovino Ele pode ser verde Não precisa ser esterco seco Até porque o seco Ele vai levar Uma temperatura de 80 graus E pode trazer a morte Então quando você molha Ele aquece muito Pode trazer a morte delas Então pode ser o esterco Pode ser cascas de fruta Como banana Melancia Elas vão se adaptar Muito mesmo Elas já Muitas Já consomem isso daí Que é mais prático Mais fácil para o produtor E a gente tem que ter Um certo cuidado Com o esterco Hoje Patrone Que é onde se tem Aplicação de algum Produto químico Para não trazer aí Morte também Para essas Becizanelídeas Perfeito Então a cama de minhocas Esclarecendo Reforçando Já são as minhocas E mais ali Um pouco de humus Que vem junto Já desse material Perfeito Podemos seguir Vamos lá E aí a gente tem aqui Uma parte importante Durante a atividade Que é o manejo Patrone Essa parte Ela é fundamental Até para o produtor Que já quer definir O que ele busca Ele tem que entender Que tem um manejo Toda atividade tem um manejo E aqui não é diferente Pelo menos aí Duas vezes por semana Ele deve Ou seja Drenar o chorume Que é uma água Que fica no fundo Do minhocário Ou seja Ali do canteiro E ele tem que estar Drenando isso daí Para poder não levar Morte Não trazer morte Dessas minhocas aí Outra parte importante É que ele deve Sempre buscar fechar Onde ele está escorrendo Esse chorume Por quê? Para não perder Não ter perca Dessas minhocas Às vezes quando ele está Drenando Pode ter Ou seja Muito aberto Ele está perdendo Minhocas ali também Diariamente Fazer a vistoria Para verificar Se há predadores Quem são os predadores Nós temos rato Temos sapo Aves Então pássaros aí Nas propriedades Geralmente o pessoal Tem as aves Galinhas que estão soltas Então tem que ter Esse cuidado De predadores E a gente tem também Algo bacana Que é importante falar Que é formigas Formigas gostam muito De estar visitando E às vezes vão até No próprio esterco Então tem que estar Vistoriando Se tiver tem que estar Retirando Outra questão É a questão de Falta de alimento Leva elas a fuga Então se elas estão Consumindo bem o alimento A gente tem que estar Sempre que possível A cada 10 dias Ou a cada 15 dias Estar repondo o alimento Para elas se necessário for Manter o minhocário Sempre coberto Com sombrite Isso vai ou seja Minimizar também A questão de ataque De pássaros Que vem justamente Eles já vem muito Ou seja Em busca de alimentos E umedecer Sempre que for necessário Não pode ter Umidade muito excessiva Mas A gente trabalha Ou seja Com umidade de 80 A 90% E aí outra coisa É a temperatura Nosso estado É algo muito Complicado Mas O que a gente pede Para o produtor Procurar um espaço Sombrio Algum espaço Que tenha árvores Construir Ter a cobertura E sempre procurar Manter o úmido Para poder Ter uma temperatura Entre 25 a 30 graus Verificar a umidade Sempre que possível Coloca Pega uma quantidade De material Aperta na mão Se ela começar A ter gotas É porque Está em uma umidade De 80 graus É bem tranquilo Mesmo 80% 80% E aí Patrone Falar da produção De humus Que é algo Interessante Que eu acho Que o nosso estado De Mato Grosso É hoje Uma saída Tanto Nós temos Case de sucesso Já com o treinamento Senar É muito importante Na Varza Grande A gente tem produtores Que já estão Produzindo e comercializando Então a gente já tem Paranaíta E outros municípios mais E graças aos treinamentos Que chegou até essas propriedades Eles têm ou seja Desenvolvida essa atividade E tem tido êxito aí Nesse caso Focado na produção De humus Isso Focado na produção De humus Onde as casas agropecuárias E até mesmo O pessoal da hortaliça O pessoal que trabalha Com jardinagem Tem buscado a compra Porque tem um excelente Resultado mesmo A planta fica mais bonita Os frutos Então é muito bom Então na produção Ou seja Méticos convencionais No Brasil Nós produzimos aí Em média de 200 A 250 quilos De humus Com 1 quilo De minhocas Por metro quadrado A cada 45 dias Então nós temos aí Um resultado muito bom A média Que a gente tem conseguido Aqui de fato Mesmo é 250 quilos Isso tem sido bacana E tem sido feito Um estudo Análise desse humus Tem tido Um bom resultado Já no Falando Ou seja Fora Internacionais Eles chegam a produzir Em média de 400 quilos Por metro quadrado Com 4 quilos De minhocas Então a gente não está Muito fora A gente está conseguindo Ter uma produção Muito boa E aí patrone Trazer o que tem De riqueza Que muitas vezes O produtor não conseguia Colocar isso no mercado Porque ficava naquela restrição O que o humus tem de ganho Então nós temos Duas vezes mais rico Que o cálcio Então vamos comprar O material químico Enquanto nós temos Um que é natural Que é produzido Ou seja Sem tanto custo Para o produtor Custo é muito pouco E é muito mais rico Nós temos aí Duas vezes mais rico Que o magnésio Cinco vezes mais rico Que o nitrogênio Que é um nutriente Que a gente perde Muito mesmo Pelo ar E a gente consegue Listiviar também Dependendo do solo Tem uma listiviação Muito grande E a gente consegue Enriquecer E ele que é tão importante Para a qualidade Das folhas Desenvolvimento da planta Sete vezes mais rico Que o fósforo E onze vezes mais rico Que o potássio Por isso tão atrativo É um material bastante rico Rapidamente A gente tem um minutinho Aqui Tânia Algumas dúvidas Que o pessoal Geralmente tem Custa muito Para iniciar a atividade O retorno financeiro Ele vem A contento Em quanto tempo Aproximadamente Hoje patrone Esse 2 por 3 Vai custar em média De uns 3 mil reais Para o produtor E ele trabalhando Bem com o manejo Adequadamente Ele consegue No prazo de 6 meses Na verdade Antes de 6 meses Ele consegue retirar O que ele aplicou E ter Ou seja Já aumentado A atividade dele Então é algo Bem fantástico Porque ele consegue Ter esse retorno Rapidamente Não só financeiramente Colocando no mercado Mas como também Melhorando a produtividade Para a gente ilustrar O humus Está sendo vendido Por quanto? Mato Grosso Aproximadamente Aproximadamente 2 reais 3 reais Depende do município É muito relativo Isso aí E ele se ele for a granel Não for embalado Ele custa em média De 1,50 O quilo Ótimo Tânia Obrigado pela sua participação Aqui trazendo um assunto Bacana Interessante Novidade para muita gente Quem busca investir Em uma renda alternativa E quem sabe Um bom caminho Como a Tânia aqui explicou Ela mostrou já Já citou O curso do Senar A curso A treinamento do Senar Também Para essa área Obrigado mais uma vez Obrigado a você que nos acompanhou Uma excelente quarta-feira Até semana que vem Obrigado a você que nos acompanhou Obrigado a você que nos acompanhou